Mais cedo, o projeto que trata da Lei Orçamentária Anual passou pela Comissão de Finanças e Orçamento e recebeu o aval dos parlamentares. O projeto do Executivo estima gastos e receitas para a cidade de São Paulo em 2024 e chegou na Câmara com valor previsto de R$ 110 bilhões, 16% a mais que o orçamento de 2023. Tivemos um avanço significativo, a peça orçamentária chegou aqui na casa dos R$ 110 bilhões, estamos devolvendo com R$ 111 bilhões e R$ 800 bilhões, conseguimos elevar os recursos para a Secretaria das Subprefeituras com ações de zeladoria, ações importantes para a manutenção da zeladoria da cidade de São Paulo. Na cultura, conseguimos elevar mais R$ 106 milhões, contemplando várias ações, fomentos e coletivos culturais que foram ouvidos durante as audiências públicas. Tivemos também aí um aumento significativo na assistência social, R$ 360 milhões. Enfim, tivemos um avanço significativo para melhorar a qualidade de vida da nossa população. O meu voto contrário, porque eu compreendo que ainda há uma subserviência do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Eu entendo que a liberdade de remanejamento do prefeito, ela ainda é muito ampla, ou seja, nós estamos com um problema que está subestimando o orçamento, porque vem um valor e depois é executado um valor maior. Mas eu acredito nisso, que a descentralização ainda é o grande desafio. Quando a gente olha a área da assistência, a área das subprefeituras, as subprefeituras, vem com o orçamento baixo, para depois pode se tornar um objeto de negociação do Executivo. Então, esse é o questionamento. Ainda durante a reunião, o colegiado aprovou o projeto de autoria do vereador Paulo Frange, do MDB, que trata da isenção do IPTU para imóveis utilizados por entidades conveniadas ou organizações sociais sem fins lucrativos contratadas pela Prefeitura de São Paulo. É uma reivindicação antiga das organizações sociais que tem aí uma carga tributária dependendo principalmente de que região que é. Então, isso já é uma luta antiga e eu acho que esse valor teria que ser revertido em mais serviços, mais equipamentos, ou seja, mais convênios, a gente chama assim, para que a cidade possa ser melhor atendida e também essas organizações sociais que são sérias, que elas consigam ter também uma margem para poder trabalhar melhor.